Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Bora começar o conteúdo de hoje com esse Golf TSI que chega pra gente todo original, com 150 mil quilômetros, motorzinho que aguenta o tranco, já tivemos um exatamente nessa configuração, TSI e o câmbio, o câmbio DSG é 7? Não! Esse aqui é o câmbio manual, rapaziada. Então trata-se do Golf que a gente consegue extrair mais potência por conta do câmbio, não ser problemático como o DSG 7. Olha o interior do Golf, olha uma olhada, coisa mais linda, câmbio manual, 6 marchas e hoje a tendência é esse carro ficar muito forte, que já é muito forte de fábrica original, vai medir de 140 a 150 cavalos na roda, depois com a nossa configuração, 170 cavalos na roda, pelo menos, porque é o manual. Por que eu estou falando pelo menos? Eu acho que vai vir um pouquinho mais. No sábado a gente fez um exatamente igual esse, câmbio DSG, onde a gente não abusa tanto e já veio 1,67, 167 na roda. 170 na roda está garantido nesse carro hoje com a configuração que a gente vai fazer, começando pelo remap, o mais importante, o que mais vai sair pressão, aqui não está na tela do mapa, está na tela do log, que a gente já vai fazer uma leitura antes de passar o acerto, para ver se está tudo ok com o carro. Vai entrar o downpipe, que é essa peça gigante, vocês já estão acostumados, que nada mais é que a remoção do catalisador, que gera potência e gera a possibilidade de colocar pipoco no carro, que eles estouram no escapamento. E o cliente quer, porque afinal ele vai também colocar o difusor. Então quando essa peça aqui estiver aberta, tem pipoco, fechada, mantém os abafadores originais, vai dar uma encopadinha mínima no ronco, mas nada absurdo que você ouve dentro da cabine. Essa é a vantagem do difusor. Abriu, é diretão, fechou, praticamente original. Essa configuração fica muito boa no Golf TSI, já cansamos de fazer Golf TSI. Um carro que a galera fala que não compensa mexer, que dá muito problema, é mentira, já testamos aqui no Bemba TV, que a gente já teve o nosso GT Bang Stage 3, com 215 cavalos na roda e o carro é sensacional. Vamos começar os trampos, começando pelo log no Dino, depois vai para o elevador, troca o catalisador, vou mostrar ali embaixo como que vai ficar a configuração, e nós vai mandando marcha. Desenvolvimento, a loja do Bemba TV está aí para te atender, eu vou deixar o contato durante o vídeo. Bom, antes da gente começar o trampo no Golf, a gente vai fazer um logzinho com ele original, já vimos que o carro está original pela pressão, pela força que acelera no dinamômetro, vamos começar para a gente ter a base dele, como que chega para a gente, e quando passar o remap a gente comparar o comportamento das linhas original, e depois é uma piada. Vamos lá, como o carro está original, a gente mostra normalmente o log, somente depois do remap a gente não mostra todas as informações, a gente já vê que os beijos estão tudo ok, bomba de alta está tudo ok, de acordo com o nível e a experiência que a gente tem aqui com outros carros. A gente finalizou o log de terceira marcha, e aí a gente já pega, coloca na nossa base de dados que a gente tem aqui do Bemba TV, chega para a gente um Golf DSi manual com 150 mil quilômetros, com esses valores, a gente vai colocar, salvar na nossa pasta, e comparar, por exemplo, com o Golf DSi que a gente fez sábado, que tinha 100 mil quilômetros, vê a questão como que está as linhas de combustível desse carro, do outro carro, está tudo batendo ok, tanto original, tanto depois emapeado, porque aí sim a gente tem a certeza que o cliente vai embora com o carro redondinho, e o Golf DSi manual a gente consegue subir potência, rapaziada, esse câmbio aqui não tem maiores problemas, já tivemos esse carro aqui, a gente teve o Golf GT Benga, aquele nardo, então hoje a gente vai subir um arquivinho bacana, mas antes tirar do dino, colocar do on-pipe, fazer o difusor, deixar top, vai depois vir a cereja do bolo que é o remap. Fizemos a leitura do log no dinamômetro, usando tudo que dá o nosso favor, a nossa tecnologia que a gente já tem aqui, o aparelho, o scanner, o dinamômetro, agora ele sai do dino, para a entrada do elevador, para começar a remoção do catalisador, colocar o difusor de escapamento, e a gente subir a configuração nesse carro. Para fechar o Stage 2, teria que colocar um filtro em box, mas é o que eu estava comentando com o cliente aqui, rapaziada, não vai ser a falta do filtro em box hoje, que vai deixar esse Golf TSI menos fraco, do que um Golf que a gente fizer com o filtro em box. O filtro em box dando tudo certo, deu tudo certo, ele vai ganhar 3, 4 cavalos, não é aquele negócio que você sente no pé, como por exemplo, chegar um carro original, passar o remap e depois mandar o dono acelerar, mas sentir a diferença absurda. Golf vai sair canhão, vocês vão acompanhar tudo comigo nesse vídeo. Bom, rapaziada, subimos o Golfão aqui no elevador, começar mostrando a configuração de abafadores. Tem aqui o abafador intermediário, que é o que mais segura, e tem o traseiro. Então a gente tem dois abafadores que vão ser mantidos, e aqui a peça que a gente vai trocar, que é o tal do catalisador. Ali para cima já mostra mais detalhado quando ele sair. Então aqui vai entrar o downpipe, o difusorzinho vai ficar exatamente aqui. Abriu, tem um ronco absurdo, fechou, tem esse abafador, mas esse outro para abafar. Então por isso que não vai ter ronco quando ele é fechado, e muito menos pipoco. Porque os pipoco vai ser abafado por esse abafador, continua até aqui atrás, tem mais essa marmitona aqui. Então pode ter certeza que os pipoco não vai sair com o difusor fechado, e é uma configuração que sai bastante na oficina do Ben. Bom, rapaziada, nesse exato momento saiu o catalisador original do Golf. Pega o início do vídeo aí, aquela peça bonita que a gente mostrou, é bem parecida, só vai mudar mesmo aqui a parte justamente do catalisador. A gente retira isso aqui, porque você imagina, os gases vindo, passando tudo por ele dentro, aqui dentro tem uma malha, aí os gases vai passar, passar para depois, continuar aqui para trás. Então a gente tira, mantém aqui o caminho igualzinho original, só que sem essa parte, para liberar os fluxos, gerando mais potência, e subir os pipocos. Porque se a gente colocar pipoco, o pipoco acaba morrendo aqui. Aí vai para mais os dois abafadores, aí que não vai aparecer mesmo. Então por isso que é essencial colocar o downpipe para esquisar os pipocos no carro. E esse é o catalisador, lembrando que o catalisador vai embora com o cliente. Se você quiser rodar para o original, só põe a peça no lugar plug and play. O downpipe está lá para cima, encaixado na boca da turbina, e aí aqui atrás, aí ó, abafador original primeiro, abafador original segundo, mantendo praticamente original. Por que praticamente? Porque um ronquinho mínimo vai ter por conta da retirada do catalisador. Mas nada absurdo a ponto de incomodar o cliente. Cliente esse que é de longe, sempre abro falando, ó, do Rio, de Belo Horizonte, esse aqui é de formiga. Dá uma olhada na placa, para não falar que eu estou mentindo. Já tinha ouvido falar da cidade de formiga? Pois é, eu também não. O cliente nosso veio mais ou menos 5 horas, veio com a esposa, aí imagina, voltar com o carro barulhento, falar assim, você andou 5 horas, para voltar com o carro barulhento, é só apertar um botão, que automaticamente tem um ronco ali, suave, de dentro do carro, sem incomodar, e aí faz a viagem tranquilamente. Tudo isso a gente vai mostrar nesse vídeo, além da potência do esteve. Estamos aqui de dentro do Golf, agora na parte elétrica do difusor, estamos aqui com o Fabricião. Fabrício, explica para nós como funciona a parte elétrica do Golf TSI para o difusor. Que mulazinho. É, o moleque é o rio da elétrica, vai. Aqui de início, a gente tem que tirar essa capinha aqui, do comando de ar, do ar-condicionado, em seguida tirar essas duas molduras que vai aqui, na lateral, para a gente ter o acesso aqui, a tomada 12 volts que a gente sempre usa. Puxa do 12 volts, né? Isso, do 12 volts. Aí em seguida a gente sobe ela aqui para ter acesso ao fio que está aí de baixo. Fabrício, quem tem Golf TSI sabe que os caras enjoados. Fura o carro para fazer isso aí? Nada, nada. Fura nada, né, pai? Normalmente reversível só. Aqui atrás a gente não faz corte de fio, a gente coloca por trás do plug ali certinho. Perfeito, rapaziada. E vai ser feita a parte elétrica do Golfão. Então eu estou aqui dentro do cockpit do Golf, quando eu quiser abrir o difusor eu pego minha mão direita e aqui, ó, mais ou menos vai ficar o botãozinho. Abre e fecha, abre e fecha. Cliente não quer no botão, a gente tem a opção no controle remoto. Não sai tanto, mas sai também. Tem a opção da galera que fecha no controle. Eu, vou ser bem sincero para vocês, estou aqui no cockpit do meu Golfão. Tem um botãozinho fácil aqui, eu prefiro o botão, rapaziada. Nunca tive difusor no controle, eu gosto do botãozinho porque fica fixo. Começar a parte elétrica aí já mostra o funcionamento antes do mapa. bom, rapaziada. Trampo finalizado do on-pipe difusor. Dá uma acelerada com ele fechado. Abre o difusor. Acelera. Então esse é o resultado do on-pipe difusor num Golf TSI 100% original. Ainda não tem o mapa. Vamos subir ali no Dino, passar o mapinha e ver o que vem. 148 cavalos no motor, 135 cavalos na roda. Então está tudo em dia aí com o Golf TSI manual. Essa potência é que dá tanto no DSG 7, tanto no Golf TSI manual. Potência igualzinha para o mesmo. Mas os ganhos aqui com o remap, a gente sobe muito mais torque, muito mais potência por conta do câmbio que acaba liberando a gente brincar um pouquinho mais. Vamos passar o mapa, a gente já mostra o resultado com os pipocos. Golf TSI acertado. Vamos lá. Difusor fechado. Um toque de um botão. O remapzinho já entrou, hein? Vamos ver a questão da potência. Golf TSI remapeado. Só que temos um problema, hein, rapaziada. Infelizmente, eu não vou conseguir acelerar esse carro, mostrar acelerando, porque no meio de uma puxada no dinamômetro eu senti que o carro já veio meio estranho. A gente conseguiu até pegar uma puxada dele quando eu estava acostumando com o mapa e depois eu senti que o carro estava patinando, patinando, até achei que eu tinha amarrado errado no dinamômetro, feito alguma coisa errada, mas não. É realmente o carro que acabou a embreagem. O cliente comprou esse carro usado, está vendo a KM ali, 150 mil quilômetros. Ele mesmo falou que não sabia a questão como estava a manutenção do carro, para a gente dar uma olhada. Vimos vela, a vela estava tudo aqui, ele já havia trocado bobina, porém a embreagem do carro devia estar para acabar. Aí, querendo ou não, a gente passou um remap que exige mais do carro, bem mais força, o carro acaba finalizando um pouco mais rápido a embreagem aí do que um desgaste de um carro original. quem mexe em carro já está consciente disso, já sabe disso. Então, infelizmente, não vou conseguir mostrar acelerando, até porque tem que ter um pouquinho de embreagem para o cliente voltar para a formiga, não fiz um vídeo falando que o cara é de formiga, Minas Gerais. Vou mostrar para vocês, se você tem um Golf TSI e está acontecendo isso, não é nenhum problema, é só a embreagem do seu carro que foi para o saco. Quer ver? Vou abaixar aqui o som. Se liga. Vou colocar a primeira marcha, vou dar o pé. Ainda consegui mostrar um pouquinho, só que quando chega no final da marcha, você vê que ela começa a querer a não trocar a marcha, ele meio que fica cortando o giro. Está vendo? Trava em 4 mil giro. Eu não vou ficar mostrando mais para vocês, porque o cliente precisa de um pouquinho de embreagem para voltar para a casa dele e aí voltando de boazinha, andando de boazinha, o carro vai. De terceira marcha, quarta marcha. Falei para vocês que a gente já teve um Golf exatamente desse, o Golf GT Benga, quando a gente estava chegando perto de entregar para o ganhador, já tinha sorteado o carro, acabou a embreagem do nosso também e a gente trocou na oficina do Benga TV. Uma mão de obra difícil para caramba para trocar a embreagem do Golf TSI, mas a gente faz aqui na oficina do Benga. Não vou oferecer para o cliente porque não tem a peça aqui e também não tem tempo hábil, é um dia inteiro de trampo. Embaçado desmontar as peças, mas dá para fazer. A gente vai finalizando mais um vídeo no YouTube, infelizmente a gente não conseguiu mostrar a potência final do Golf TSI pelo imprevisto da embreagem, mas quem está modificando já precisa entender que é mais ou menos assim, rapaziada. Às vezes você acha que o seu carro está 100% e aí quando a gente coloca mais força, a gente coloca o remap que acaba exigindo mais as peças que estão desgastadas e a pressão, a força original está aguentando daquele jeito, mas não está mais aguentando, está no limite, termina de desgastar de vez. Aqui fora a gente tem um up TSI que a gente fez só remap nesse carro, não fez mais nada, não colocou downpipe, não fez mais nada. Eu fiz um único dono 38 mil quilômetros, fizemos um remap, demos uma puxada, veio a força que tinha que vir. Na hora que desceu, caiu a aceleração, quando desliguei o carro, o carro simplesmente não ligava mais. Eu falei, caramba, quebrou o carro. Os bicos foram para o saco, rapaziada. A gente investigou e viu que os bicos foram para o saco. É um modelo crônico que dá problema nos bicos. 38 mil quilômetros eu falei assim, nossa, está pronto para o crime, não vai dar uma dor de cabeça. Trocamos os bicos, descobrimos que tem a bomba de combustível com problema. Trocamos a bomba de combustível, aí sim chegou na normalidade do carro. Então são imprevistos da modificação, quem mexe com o carro tem que estar ciente disso, que acaba desgastando um pouco mais rápido, por isso manutenção e modificação anda lado a lado. E aqui na Oficina do Bem na TV a gente faz manutenção e modificação. Eu passei a visão para o dono do Golf DSG, eu falei assim, olha, trocar a embreagem, você vai acelerar, você vai incidir muito a força. Ele falou, quanto você acha que ficou? Mais ou menos 170 cavalos na roda. A gente fala isso porque no sábado a gente fez um DSG-7, um Golf DSG-7 que ficou com 169 cavalos na roda. E a gente coloca um mapinha um pouquinho mais manso nele. Então a gente tem certeza que pelo menos 170 na roda veio. Mas creio eu que muito mais que saiu porque eu já tive o GT Benga rodando com 185 cavalos na roda no Stage 2. A gente tem um mapa bruto com o Golf DSG, fechou? Solta o like, se inscreva no canal, tamo junto, aquele abraço, bengados e bengadores. Tchau. Tchau.